Moro no distrito Corrego, município de Acordi. Pretendo contar aqui as riquezas que nós temos. Na areia nós vivemos com água doce de fartura, comemos feijão com nata, uva, pirão e rapadura. Tem a linda apicultura com abelha dando mel. No meu verso de cordel, mostro o que temos para mostrar. Tudo que se planta da água é típico da região, o plantio de milho e castanha, feijão, arroz e algodão. Aqui plantamos o melão, limão, manga, carambola, laranja, coco, acerola, a cajarana e o cajá, goiaba, pinha, joar, ciriguela e abacaxi, amarindo e pimenta de três tipos para aqui. A dedo de moça se preferisse planta em nossos canteiros, também pimenta de cheiro e a malagueta ardosa, que terra maravilhosa da banana de primeira, da mamã da melancia, mandioca e macaxeira. A batata planta rasteira, a cebola de palha plantamos. O cheiro verde que usamos vem todos da nossa terra. E por aqui não se encerra. Tem angila, tem caju, tem até casa de farinha para fazer nosso beijo. Já colheram até com coaçu. Compravam nosso oiticica para fazer o sabão de terra rica. Da carnaúva vem o artesanato. Chapéu, vassoura, porta-retado, bolsa e esteira de encantar. E com derivada da castanha você vai se deliciar. É bom nosso o paladar, se faz castanha apimentada, a doça caramelizada e a castanha com sal. A castanha natural, que é conhecida e gostosa, doce de diversos tipos e polpas maravilhosas. Me sinto até orgulhosa em hoje poder contar. Reproduzimos no meu lugar a manteiga e tudo mais. Fubas sensacionais, queijo, creme e palhada e até carne de casu e tapioca enfornada. Nossa terra é abençoada. Não existe coisa feia. A região da areia é bem rica, meu covão. Mesmo aqui, centro e sertão tem o desenvolvimento. Usando a tecnologia do mundo, estamos por dentro. Casa paroquial e centro tem aqui na comunidade. Grupo de capacidade, tem escola municipal, tem estação digital, uma UBS com uma beleza, cooperativas e fábricas, fósseis, cacique e igreja. Nossa terra tem riqueza. Veja lá, meu companheiro. Temos remédios caseiros, espalhados em todo canto. Aqui tem pé de capim santo, erva, cidreira, romã, canela, bravanador, malvarisco, hortelã. Para tomar de manhã, temos o masturso com leite, o marmeleiro que dá efeito. Tem babosa, tem purana. De ferimento, ninguém reclama. Tem a casca da catingueira, do cajueiro, do cumaru, da ameixa, da arruina. Nossa terra é de primeira. Tem murici, girimum, graviola, araticum, tem coisa boa e bonita. Tem pamonha, tem canjica, tem maracujá pra mim, da machixe, da pepino, da chuchu, da gigilinha. Já estou chegando ao fim. Um abraço, eu quero deixar. Obrigada por escutar. Hoje eu rimar aqui com o Dionísio do Apunir, que é um homem nota mil. Beijo para todo o povo do Nordeste do Brasil. Muito obrigada. Obrigada.